Vem pra cá, J.L. Marques! Me contrataram para cantar no forró Eu cheguei lá, tava lotado de mulher Eu vi um movimento muito estranho Meu Deus do céu, eu fui tocar num cabaré Me contrataram para cantar no forró Eu cheguei lá, tava lotado de mulher Eu vi um movimento muito estranho Meu Deus do céu, eu fui tocar num cabaré Era mulher gemendo pra todo lado Era mulher até dançando no salão Era mulher até fazendo strip-tits E tinha duas dandamas com um negão Era mulher gemendo pra todo lado Era mulher até dançando no salão Era mulher até fazendo strip-tits Mas tinha duas dandamas com um negão Fui tocar num cabaré, fui tocar num cabaré Nunca vi coisa tão boa, nunca vi tanta mulher Fui tocar num cabaré, fui tocar num cabaré A festa tava tão boa, tava cheia de mulher Fui tocar num cabaré, fui tocar num cabaré Nunca vi coisa tão boa, nunca vi tanta mulher Fui tocar num cabaré, fui tocar num cabaré A festa tava tão boa, tava cheia de mulher Fui tocar num cabaré, fui tocar num cabaré Tava daquele jeito, como um chopele na costa Pra você dançar e curtir Me contrataram para cantar no forró Eu cheguei lá, tava lotado de mulher Eu vi um movimento muito estranho Meu Deus do céu, fui tocar num cabaré Me contrataram para cantar no forró Eu cheguei lá, tava lotado de mulher Eu vi um movimento muito estranho Meu Deus do céu, fui tocar num cabaré Era mulher gemendo pra todo lado Era mulher até dançando no salão Era mulher até fazendo strip-tits Mas tinha duas dando a máscara no negão Era mulher gemendo pra todo lado Era mulher até dançando no salão Era mulher até fazendo strip-tits Mas tinha duas dando a máscara no negão Fui tocar num cabaré, fui tocar num cabaré Nunca vi coisa tão boa, nunca vi tanta mulher Fui tocar num cabaré, fui tocar num cabaré A festa tava tão boa, tava cheia de mulher Fui tocar num cabaré, fui tocar num cabaré Nunca vi coisa tão boa, nunca vi tanta mulher Fui tocar num cabaré, fui tocar num cabaré A festa tava tão boa, tava cheia de mulher Fui tocar num cabaré O sucesso está aqui! Festa, 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 foda Ao vivo! Sucesso! Era mulher gemendo pra todo lado Era mulher até dançando no salão Era mulher até fazendo strip-tits E tinha duas dando a máscara no negão Fui tocar num cabaré, fui tocar num cabaré Nunca vi coisa tão boa, nunca vi tanta mulher Fui tocar num cabaré, fui tocar num cabaré A festa tava tão boa, tava cheia de mulher Fui tocar num cabaré, fui tocar num cabaré Nunca vi coisa tão boa, nunca vi tanta mulher Fui tocar num cabaré, fui tocar num cabaré A festa tava tão boa, tava cheia de mulher Leva esse show pra sua cidade, meu patrão 011-981-8705 Uau! Legal! JL Margui, tudo bem? Tudo na Santa Pai Graças a Deus, Nerivan Um prazer estar no seu programa Essa música é minha, Nerivan Fui tocar no cabaré E o que aconteceu? Essa música nós foi tocar mesmo numa... Nós foi tocar num lugar Chegamos lá, tava daquele jeito Aí nós já nem referindo, é uma música legal Telefone tá aqui pra levar JL Marques Sempre por aí, Arribane Manda abraço, fica à vontade Galera, é um prazer imenso estar aqui no programa Festa Popular do Nerivan Silva Um cara simples e humilde, gente boa Dá muita força aos artistas aí, viu? Tô aqui no programa do Nerivan Silva, muito feliz Agradeço de coração Obrigadão mesmo E o telefone pra contato galera, 011 São Paulo, 981-8705 ou 2484-8045-ZM Produções Valeu, obrigado Obrigado Ó, JL, vem cá, vem cá JL, põe um pedacinho pra dar aí pro intervalo, rapidinho da música dele aí Aí um minutinho, vamos pro intervalo, eu volto já na sequência Tem busão do forró, tem muita gente boa aqui, tem o Ayril cantando música nova Tem o Bahia cantando, o Bahia virou pastor, não cantou Só vou passar em pastor, viu? Toda a galera Seu Regi Daqui a pouquinho nós vamos receber aqui É, como é que é? Sou a Adriana da Silva Adriana da Silva, que é diretora da Parada GE É LGBT De São Paulo Vamos fazer conversura, né, esse ano, né? Tá bom, vamos juntos, seu Regi, tá bom? Beleza Vamos pro intervalo, vamos já, com o JL Marcos Que estranho Meu Deus do céu, fui tocar num cabaré Me contrataram para cantar no forró Eu cheguei lá, tava lotado de mulher